Fala, salve galerinha, e aí moçada, beleza, tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando pra trazer um videozão bacana aqui de Free Fire, cara Pra falar de algumas novidades bacanas que tem aqui no jogo E também a respeito aí do que a Garena tá fazendo a respeito dos hackers, né? Então vamos entrar aqui, eu tô na minha conta secundária, vamos entrar aqui pra gente ver O que que tem de bom aí, galera, fiquei uns dias sem postar vídeo aí, mas já estamos de volta aí E as lives também, galera, as lives agora vai ser na buia, tá, mano? Porque a gente vai tentar fazer uma parceria com a buia, e conto com o apoio de vocês lá na live da buia O link pra live da buia tá aí na descrição, é só você ir lá, se inscrever, seguir a gente lá Se cadastra, porque a buia também tá dando diamantes, mano, diamantes de graça, mano, tá? Então vai lá na live da buia, que eu vou tá aí em live lá, e a gente vai poder explicar certinho pra vocês Como que vocês vão tá ganhando aí diamantes de graça, mano, só assistindo as livesinhas, beleza? Beleza? Vamos lá, então, oferta especial da redenção chegou aqui no Free Fire, né? Com até 80% de desconto, você vai tá podendo, ó, até 80%, não quer dizer que todas vão ser 80%, beleza? Então tem aqui o terno preto, tem a camisa, e o detalhe que são só camisas, só a parte de peito, né? Só o peitoral aí das skins, tá? Não são todas as skins, vamos entrar aqui, vai de hoje até o dia 9 de julho Então 3 dias aí pra você tá comprando aí com esse super desconto, ó Aqui, ó, a parte de cima do terno preto aqui, ó, terno preto, camisa, 239, 40% A do guerreiro persa, também 239, a do skatista, 239, mano, essas aqui são as que tão em promoção Aí aqui pra baixo, você vai aqui embaixo, que tem mais umas aqui, se eu não me engano, acho que eu vi umas aqui embaixo Não, não tá aqui não, foi na outra conta que eu vi, mas são essas três aqui, né? Ah, tá aqui ainda, aqui, ó, 50% aqui no pacote comando, tá? 65% aqui no neolítico e 80% no amor está no ar, né? Que aí ela vai cair pra 79 dimas, cara, essa jaqueta aqui, ó, muito bacona, esconde colete e tudo mais, mano Show de bola essa aqui, hein? 79 dimas, mano, tá muito barato, cara Recarga de Troia, né? Que chegou aqui também Você recarregando um diamante, ou seja, fazendo uma recarga qualquer Que aí você já ganha três tickets royale especial da redenção, tá? E se fizer 500 dimas de recarga, você ganha aí a granada parede de gel, cavalo de Troia Quer dizer, a parede de gel, granada, né? A gente fala granada porque lança E ela é bacana, olha o formato dela aqui E aqui ela já, e ela tem um efeito especial, mano Os olhos aqui, o que isso aqui é tipo uma cabeça Fica piscando, mano, muito da hora essa granada, hein? Vamos ver o que mais, até 50% no royale de especial Que vai até hoje, hoje é o último dia, tá? De você estar girando lá O royale especial até com 50% O sorte royale, né? O Dima royale, o ouro royale Arma royale, tudo com desconto aí De 50% é só hoje Três da vez, prêmios garantidos, né? Se você girar 30 giros, você pega a skin da moto A prancha e a pantera Além, é claro, né? Que se você der a sorte Você ainda consegue pegar aqui essas skins aqui Além de diamantes também, porque nesse evento aqui Eles também estão dando diamante, cara Quer dizer, dano não, né, mano? Você pode ter a chance E ganhar até 999 de, mano Praticamente mil diamantes, né, mano? Se você conseguir aqui, ó Jurando 10 giros, ou seja, essa moto aqui vai sair por Se liga só, mano Como esse evento tá bacana Porque se você fizer, ó, três giros de 180, tá? Três giros de 180 vai dar 540 diamantes Por 540 diamantes Você vai conseguir pegar aqui, ó A pantera A prancha E a skin da moto Mano, isso aqui é garantido Garantido por 530 diamantes 540 diamantes Esses 40 e 80 diamantes Sai, pô É como se cada skin dessa aqui Saísse por 180 diamantes, tá? Além que você corre o risco ainda de ganhar isso aqui, mano 999 diamantes 99 diamantes, tá? Tem outras premiações aqui, ó Tá? 999 diamantes, né? Ganhar um pacote Sombra Branca Pacote Deusa da Batalha 99 diamantes O emote aqui, ó Mano, é muita coisa que você tem pra ganhar com 540 diamantes Se você fizer só os três giros, né, mano? Então, eu acho que esse evento aqui é um evento bacana Não tá tão roubado Porque de qualquer jeito você vai ganhar esses três itens aqui de cima, tá? Então fica a dica aí, galera Vai na cal que essa dica tá muito top Se você fizer aqueles três giros de 10 ali Você conseguir muitas skins Vamos mais pra frente aqui, ó É isso aqui que eu tava falando, galera É somente hoje, tá? Esse aqui é um dos outros eventos que tá tendo na Buia, tá? Então hoje, no dia 6 de julho Às 6 horas da tarde Horário de Brasília, tá? Vai tá acontecendo Posse de bola Posse de bola, tá? É um evento na Buia Que vai tá dando dropzinho De 3 milhões de dimas Ou seja, vai cair muito dima, mano Nessa live aqui Que vai tá na Buia No canal especial lá da Buia Onde vai ter esses grandes, digamos assim Jogadores, né? Aqui, ó Do Flamengo Do Palmeiras Tem vários jogadores, mano Que vão tá fazendo live lá E jogando com a galera E durante a live vai tá caindo uns dropzinhos Pra pegar o dropzinho, galera Eu vejo muita gente lá nas lives Pedindo pra galera Ah, manda dropzinho Manda dropzinho Não depende deles, cara Dele mandar dropzinho específico pra uma pessoa Você tem que tá na live Seguindo a live E interagindo, mano Comentando Mandando emotizinho Mandando fogueirinha lá Que aí a chance de você ganhar um dropzinho é maior Tá? Interagindo nas lives O dropzinho cai automaticamente Vai direto pra sua caixa de correio lá da Buia E lá você resgata Ele abre E pode ter diamantes Pode ter skin de armas Entendeu? Pode ter passe de elite Parece que vai ter passe de elite também, mano Então compensa muito Você baixar o aplicativo Buia É E seguir, mano Faz seu cadastro Vincula a sua conta lá no Buia Com a sua conta do Free Fire Pra poder cair tudo certinho Beleza? Vamos mais aqui O giro Alegria de login Caso você ainda não tenha feito, cara É Não dá mais de pegar a mochila, tá? No servidor da Indonésia, cara A mochila, ela voltou no evento de recarga Recarregando lá Parece que foi 500 diamantes Você ganhava ela novamente Caso você não tivesse pego aqui No Brasil Não sei se vem Ela também no evento de recarga Já que ela veio aqui gratuita Pode ser que sim Pode ser que não E pode ser que ela vá direto pra loja Mas Se você perdeu Então pode ser que você ainda consiga pegar A roleta Ela ainda vai até amanhã, tá? Até o dia 10, aliás A roleta vai até o dia 10 Então você ainda pode estar girando aqui Caso você ainda não tenha pego Essa caixa de loot aqui Tá? Vai estar girando ainda Vamos mais aqui Vamos coletar aqui nosso dimasinho E agora, galera Deixa eu vir aqui No evento de redenção também Esse aqui, galera Tá impossível você ficar no top 100 Eu acredito que a maioria das pessoas Não vão conseguir ficar no top 100 Porque teve os bugadores Bugaram Ganharam muitos emblemas Tem gente falando Ah, mas é porque tá caindo na partida Não, mano Eles bugaram o mesmo evento Antes de abrirem a partida Os caras já tinham mais de 300 300 pontos de carnificina Os caras já tinham Entendeu? Então foi bugado E a Garena provavelmente vai mandar Aí pros 100 primeiro, né? Que são os bugadores que vão ganhar E a gente vai ficar chupando o dedo Nesse evento E depois quem quiser Essas skins aqui Provavelmente vai voltar na loja Ou em algum outro evento aí Bem sacana, né, mano? Esse ponto aqui foi froiz, velho Comenta aí se você também Tá entre o top 100 Ou não Que eu acho que você não está Mas tá bom Comenta aí Loja da gang Caso você ainda não tenha pego aqui O executor Pra abrir o executor Você precisaria de 50 50 pontos de carnificina Pra tá abrindo Essa parte aqui de baixo Seja de qual time você escolheu O que muda aqui dentro São essas premiações aqui Do assassino que muda, tá? Então você ainda tem aí Sete dias Pra você tá juntando Esses pontozinhos aqui Que eu acho na partida, né? E fazendo emoji pra aquela planta Você consegue pegar Esse tokenzinho Pra você chegar aqui E trocar pelas coisas que tem aqui Isso aqui varia, né? Dependendo do time que você escolheu Pode ser que esteja isso aqui Ou pode ser que tenha Aqueles outros avatars lá E tudo mais Outra prancha Alguma coisa assim Tá? E aqui também Aqui é pontos também Desse token Que tá sendo distribuído Na partida Ainda dá tempo, galera Sete dias Dá tempo de sobra De você pegar essa skin definitiva Por mais que você não vá usar Porque os hackers que estão usando Eu peço até cautela, mano Se você pegou essa skin, cara Evita usar ela Porque se você estiver dando muito capo Se você for um caracapudo A galera vai te denunciar Então não é legal Você ficar usando essa skin Porque essa skin Quem tá usando são os hackers Beleza? Dica dada Então só cabe a vocês aí Seguiu ou não Vamos nós E galera Agora eu quero abrir aqui O meu navegador Que eu quero falar A respeito de um recado Que a Garena deu, mano Deixa eu entrar aqui No meu navegador Tá? Não sei se vai abrir aqui na Garena Vamos entrar aqui Garena Tá no Free Fire Mania a notícia Vou abrir até aqui O site do Free Fire Mania Pra falar a respeito Do que a Garena falou Dos hackers, cara Tem aqui, ó Free Fire Mania Um site muito atualizado Super parceiro da Garena também Que sempre tá trazendo aí Notícias topzera Aqui pra todo mundo Deixa eu achar Onde é que tá a notícia Que foi no Free Fire Mania, mano Acho que foi Free Fire Mania Não, não foi no Free Fire Mania, cara Ah, não sei onde é que tá Mas ela falou a respeito Deixa eu ver aqui, mano Trolei, hein, cara Não é Free Fire Mania, não, cara Deixa eu ver Qual que é o outro Sei se é Free Fire Mania Free Fire News Eu sei que eu vi no site, mano De notícias Falando a respeito Oh, meu Deus Cadê? Cadê você, cara? A notícia, cara É porque eu não achei Onde foi que eles acharam A notícia, cara Senão ia trazer direto da fonte Como eu não achei, mano Aí eu vou tentar fazer por aqui, velho Mas não tô achando também Não, mano Tá complicado, velho Esses sites Então vamos pôr aqui Garena Free Fire Vamos ver se eu acho Aqui o site oficial da Garena Que eles falaram Sobre o Sobre os hackers Deixa eu ver se é aqui Acho que é aqui que vai tá, hein Site oficial da Garena FF.garena.com É o site oficial da Garena Do joguinho nosso Que a gente joga aí direto, tá? Então você entra nele FF.garena Pra você ficar enterado aí Das notícias Últimas notícias Aqui, ó Anti-hack, mano Acho que foi isso aqui, ó Deixa eu ver se é esse aqui Não, não foi esse aqui, não 16 do 6 Não é essa aqui, não, mano Foi uma mais nova Que eu vi aqui Vamos ver aqui Notícias Só que não foi nesse daqui, não, mano Foi no do Brasil Esse aqui não é o do Brasil É, não é esse aqui Não é esse aqui Não é esse aqui Não é o do Brasil, não, velho Esse aqui é o da Esse aqui é o internacional, mano Vamos pegar aqui no do Brasil Português Tem que ser aqui no do Brasil Pra eu tá mostrando pra vocês aqui As últimas notícias Aqui, ó Foi essa aqui Dia 29 de junho Que eles postaram aqui Falando a respeito, ó Tá? Só que ainda não é esse, mano Ainda não é esse aqui, não Bem, em resumo A Garena fez uma nota Parecida com essa aqui Onde ela fala sobre Equipe de Traspassos e tal Sobre o novo O novo sistema de bloqueio Deles de De contas e tal E eles falaram o que, mano? Falaram que eles estão banindo Muitas contas Que na última semana Eles baniram mais de 500 mil contas Ou seja Meio milhão de contas Foram banidas Eu tinha aqui Até adicionado Um cara que era hacker Eu adicionei Pra eu tá acompanhando ele E vendo se ele Já não tá mais aqui, não E vendo se ele Tinha sido banido Ou não E realmente foi banido Porque a última Vitória dele foi dia 1º Ou seja Tem 5 dias Que ele foi banido Então tá sendo banido? Então Tá sendo banido Os hackers estão Então é importante Que você use o sistema De denúncias Na hora que você cair com o hacker O hacker te matar Você vai lá naquele Exclamaçãozinha no cantinho Clique em denunciar E denuncia como hacker Por quê? Porque você denunciando Cara, vamos por se na partida Ele tiver mais de 10 denúncias É capaz que na próxima partida Ele já seja banido Entendeu? Então tem que denunciar E vamos denunciar também Os duos Que estão jogando Se você encontrar um hacker Que tá lá Ou por conta Você vai no duo Que ele estiver jogando Ou no squad E denuncia qualquer outro Que seja do squad Menos aquele O hacker mesmo Entendeu? Denuncia o duo Por quê, cara? Porque é sacanagem, mano Você jogar com o hacker Ou ele te ajudando Ou você sendo o hacker Quando a gente tá na luta Pra jogar normal, né, mano? É isso aí, galera Então a Garena pronunciou isso Falou isso Acho que foi no Twitter dela Falando que ela Baniu mais de 500 mil contas Tá? Beleza? Então, galera Esse é o vídeo Faz um tempo que eu tava Sem postar vídeo E postei esse aqui rapidão Pra vocês aí Lembrando Vai lá no meu canal Da Booyah Se inscreve lá, mano Pra gente tá Podendo fazer uma parceria Com elas E trazer código Aqui pra vocês E trazer dropzim também Beleza? Então eu vou ficando por aqui, galera Fiquem todos com Deus E eu fui